A cidade de Tenente Laurentino Cruz, a mais alta do estado do Rio Grande do Norte, é de lá que saem dois feirantes, que todos os domingos fazem um percurso de aproximadamente 90 quilômetros até a cidade de Campo Grande, também no estado do Rio Grande do Norte. Assim, eles vendem de tudo um pouco no que se refere em frutas e verduras. O casal... Meu nome é Fábio. Meu nome é Zé. Assim como são conhecidos, mantém uma história de esforço. E esse casal vencem a pandemia. Vendem produtos sem agrotóxicos. Somos de Tenente Laurentino, Zé de Santana. O ELN mais alto. Zé do Caju, Zé do Coco, Zé do Peixe. Eu também. Meu nome é Fábio. Vendo Caju, vendo Peixe, vendo Doce de Coco. Vendo Doce de Caju. Vendo várias variedades aqui na minha banca. O Campo Grande é uma cidade pequena, mas é bom, tem muitas pessoas que gostam de comprar. E a gente está vendendo bastante. E desde o primeiro dia que a gente tem, que a gente está gostando da venda aqui. Então, tudo produto natural. É assim todos os domingos, na cidade de Campo Grande, Rio Grande do Norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.